Viva essa loucura! Dizem que não chegava! Caralho! Eu fumei da medicina! Bebe demais, chato pra caralho! Por que você tá fumando, rapaz? Tô fumando uma guileira, acho que da hora aqui. Tava bem tranquilo. Tava no bar também porque tava fumando sozinho, de boa. Tava suavão fumar. Tava bom, tava tranquilo. Não tava forte, não tava... Tava tranquilo aqui, tava tipo de boa. Só ela, que Deus, eu e meu pai. Ah, eu já quero você. Mas tava bebendo demais. Olha aquele cabelo do carro! Olha o quadrinho que faz. Pelo carvão pra moto, acho interessante. Agora aqui fica legal. Tá quente? Não, tá quente. Não, não tá quente, tá quente. É brincadeira. Segura aqui, ó. Ó, ó, ó. Dá um cheirinho. Ó, ó. Olha aqui, ó. Tá, tô pronto, tá. Só pegando isso aqui, né? Só, 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 só te segurando. Olha aqui, ó. Pega lá, pega lá! Aê!